Música fala em todas as plataformas de nós Faz o meu coração doer Esse amor que eu sinto Eu me pego chorando Não estou resistindo Tô cortando o meu braço Tô perdendo o juízo Não estou mais dormindo Não estou mais dormindo Fala o que faço pra sobreviver Então fala, por favor que eu preciso saber Fala, meu amor a besteira que eu fiz Pra eu nunca mais fazer Fala, o que faço pra sobreviver Então fala, por favor que eu preciso saber Fala, meu amor a besteira que eu fiz Chega pra eu nunca mais fazer Faz o meu coração doer Esse amor que eu sinto Eu me pego chorando Fala, meu amor a besteira que eu fiz Fala, meu amor a besteira que eu fiz Eu nunca mais fazer Fala, meu amor a besteira que eu fiz Fala, meu amor a besteira que eu fiz Fala, meu amor a besteira que eu fiz